Já pensou no seu vídeo especial de Natal? Bom, hoje eu vou te explicar por que é tão importante a gente fazer esse vídeo especial e eu também já preparei aqui algumas ideias, caso você esteja aí sem nenhuma, para produzir um vídeo com esse tema. Então, se você gostou do assunto, já deixa seu like aqui embaixo e vem comigo. Aproveitar uma época do ano onde a gente sabe, sim, que as buscas sobre determinado assunto, determinado tema, vão aumentar é uma ótima estratégia para qualquer criador de conteúdo dentro ou fora do YouTube. Até porque não é só criador de conteúdo que aproveita, que faz essa estratégia. Loja, marca, está todo mundo focado em Natal agora, nesse fim de ano, por exemplo. Então, assim, o Natal é uma data comemorativa, é considerado uma sazonalidade, ou seja, neste período de tempo marcado no calendário, as buscas sobre Natal, sobre fim de ano, vão aumentar. E se as buscas vão aumentar e a gente produz um vídeo já sabendo que essas buscas vão aumentar, é, basicamente, a gente está falando para o nosso canal que a gente quer relevância e que a gente vai ranquear bem e a gente vai surfar essa onda desde lá do começo. Acho que deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer. Eu preparei alguns exemplos de temas para você produzir para o seu canal e vale lembrar, aqui são simplesmente referências para você ter ideia para o seu vídeo. Eu não estou falando para você fazer exatamente o que eu estou dizendo, beleza? Então vamos aos exemplos. Tem um canal de culinária, aqui é bem fácil. Receita para a ceia de Natal, receitas mais feitas nessa época do ano, receita que não pode faltar no Natal. Tem um canal de tutorial, ensinar a fazer uns efeitos mais natalinos, umas vinhetas mais natalinas. Tem um canal de música, que tal fazer um vídeo focado nas mais famosas músicas de Natal? Ou até criar uma playlist dessas músicas para escutar no Natal? Tem um canal de notícia? Fica ligado em tudo relacionado a Natal daqui para frente. Infelizmente, notícia não tem como simplesmente vir aqui e falar para você, ah, faz isso. Por quê? Porque notícia é uma coisa que ainda vai acontecer. Então fica ligado em tudo que está acontecendo e vai acontecer sobre Natal, que pode sim se encaixar num vídeo especial de Natal. Canais Gamers, dá atenção para games que rolam na época do Natal, contextualiza suas gameplays com o Natal e essa época do ano, talvez até fazer alguma coisa com mods, ou os games que ainda vão ser lançados agora, pode ser até uma boa. Filmes e séries aqui também é bem fácil, hein? Quantos deles não acontecem nessa época do ano? Então contextualizar um vídeo aqui é super tranquilo. Maquiagem e moda, como vocês talvez podem perceber, eu não sou muito desse nicho, não produzo conteúdo exatamente assim, né? Mas aqui vai a minha dica do que eu faria se tivesse um canal desse tema. Talvez maquiagem para usar na noite, no Natal, na ceia, uma roupa, as tendências de roupa que vão ser usadas ou que estão usando, alguma coisa desse tipo. Canal de viagem, quais seriam os melhores lugares para passar o Natal? Os mais famosos, no que tem coisa de Papai Noel, tipo neves, sei lá eu. Canais de animação, contextualizem suas histórias, encaixando o tema natalino de algum jeito. Nem que seja simplesmente acontecendo episódio no Natal e no cenário com neve, árvore, Papai Noel. Caique, Caique, o conteúdo você já me ajudou e vai ficar épico. Mas eu preciso de um título de Natal que converta bastante views, né? Que bom que você tocou no assunto, sabe por quê? Eu acabei de gravar mais uma aula para o meu treinamento Fórmula do Clique Títulos Irresistíveis. Foi até com a mesma roupa, então não estranhe, tá? Então você que é aluno, acessa lá que já está pronta a aula nova, tem até gatilho mental novo que eu ensinei lá. E você que ainda não é um aluno lá do meu treinamento Fórmula do Clique Títulos Irresistíveis, acessa aí www.escolapareyoutubers.com.br e corre, porque os primeiros vídeos que saem natalinos tem mais chance de ranquear, hein? Tchau!